Ativado, amiga! Boa noite, gente! Muito prazer! Tô aqui que tá! Menino, olha aqui que isso maravilhoso! É que tá aí, tá aí! Gente, olha, eu tava treinando aqui... Menino, chegou... Entrou junto comigo, um louco lindo, um marco de lojo, um metro e noventa de altura, mas parecia um deus grego. Olha a porta da internet, e ele levantou esse texto. Taca de silêncio! E aí, eu fiquei naquela... Aí, por que é o nome dele? Não, não sei! Ah, vou perguntar! Aí, digo... Me diz, quando foi seu nome? Ele diz, filho da costa, seu criado! Gente, eu mandei ali, fala isso! Minhas mãos começaram a chegar lá! Minhas pedras começaram a aprender! Minha bispo escurecida, da café, meu cisco aí, e apaguei o chão! Ah, depois de muito tempo, tava lá, me levantando. O que foi que houve? Foi que houve? Eu disse, o que foi que houve? O que foi que você disse mesmo? Eu te firmo na costa, seu criado! Eu disse, ooooh! Eu pensei que você tinha... Fica de costa, seu viado! Hahahaha! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Oi, gente! Eu quero tema de você, eu vou apresentar pra vocês! Ai, eu queria chamar! Ai! Ooooow! Oooowow! E agora eu quero que vocês aplaudem com todo carinho, com todo carinho! Beba! Mano! Guarda, gente!